Bom dia, tarde, noite, pessoas, alunos, mais uma aula aqui de projeto de vida. Bem-vindos ao terceiro bimestre. Tinha coisa pra falar. Bom, primeiro deixa eu registrado aqui que eu demorei a entrar na aula 20 minutos, porque estava impossível logar. Por algum motivo, quando eu estava tentando logar, ele estava dizendo erro na verificação, na validação do login. É uma coisa que, sendo sincero, já tinha acontecido algumas vezes. Dessa vez aconteceu na hora que eu estava tentando entrar na aula. Mas eu já tinha visto esse erro em alguns momentos. É um erro que, quando a sede está atualizando, ou... Enfim, os dados estão sendo compilados adequadamente ali, ele dá esses erros mesmo. E tanto que eu tentei entrar na própria sede, que é a Secretaria da Educação, e não estava entrando. E daí eu tentei entrar aqui, no caso, na sala de aula, e não estava entrando, não estava logando. Eu liguei, estava conversando com a moça, até fiz um teste aqui, mas eu errei os negócios ali de configuração. Eu estava conversando com a moça do atendimento e abri uma ocorrência, mas... Bom, não vou abrir mais, porque funcionou agora, né? Mas eu estava abrindo uma ocorrência dizendo que não tinha como dar aula, porque não estava conseguindo logar. Mas loguei. Agora estamos online, eu estou gravando aqui com a OBS, está tudo, entre aspas, ok. Não há tanta coisa para dizer. Essa aula aqui não vai ser aula de conteúdo, de material ainda, porque tem coisas para conversar. Então, eu deixo para o material e conteúdo em si, na aula que vem, que é a primeira aula pós, digamos, recepção. E vai ficar uma aula de recepção aí, em conversa, né? Tem coisas que eu tenho que falar. Tirando as partes técnicas de hoje, especificamente do login, semana passada a aula começou terça-feira, não começou a segunda. Mas terça, quarta e quinta, na verdade é terça e quarta, que eu tinha aula terça e quarta, eu tentei dar aula. E eu entrava aqui na sala, só que eu não conseguia começar a gravar a aula. Por um motivo, o lugar onde eu clico aqui, que é um lugar que, está dizendo ali, começa a gravar, depois você começa a finalizar a sessão e tal. Ele estava um robozinho, com o bracinho erguido, mas não tinha nada que começasse a aula. Eu clicava nele e não ia em lugar nenhum. E eu fiz uma ocorrência, né? Gravei a tela, fiz uma ocorrência e tal. Sobre esse fato, em relação a essa dificuldade que eu estava tendo em começar a aula. Então, eu não dei aula semana passada. Porque eu não conseguia começar a aula. E se eu não dei aula, também não gravei aula. Então, não gravei tanto no centro de milhas, quanto a do OBS gravando a tela. Não consegui dar aula. É impossível, assim. Não tinha como. Aí, abriu uma ocorrência, pediram para eu mostrar print, mas eu não tinha print. Eu joguei um vídeo gravado. Eu gravei, né? Na verdade, eu gravei a tela e mostrei que não estava indo. Eu mostrei em três navegadores. Queria uns três dias. Aí, hoje, eu não sabia qual erro ia dar, se ia dar algum erro e deu erro de fato. Foi erro para logar, né? Mas, agora, eu estou dentro da sala. Está gravando, está tudo certo, aparentemente. Não caiu ainda. Normalmente, cai a aula no meio. Estinha acostumados com isso. Está dando aula. Daqui a pouco, puff, caiu. Aí, o que você faz? Você loga de novo, entra na sala, começa onde parou e faz de novo. Aí, ele fala, vamos continuar de onde estava a aula. Sim, vamos continuar. Daí, você emenda os vídeos ali, sei lá, com o programa deles, emenda os vídeos e você continua de onde estava, né? No OBS, não tem esse problema. Já que eu estou gravando a tela, ele sabe quando eu caí, quando eu não caí. E OBS é contínuo. A menos que caia energia em casa ou internet. A internet cairia a comunicação com vocês, mas o OBS continua gravando. Então, ele grava a tela, né? Mas, cair energia vai tudo. Se cair internet, cai a conexão com vocês. Se der problema no servidor ou na conexão da aula, é com vocês também. Então, não incomoda de eu desaparecer completamente, dando uma aula, né? A menos que eu grave com o OBS, de fato, com o OBS dando aula, né? Porque o OBS está gravando o som, mesmo que eu perca aqui a conexão com o site. Até posso ligar o webcam, o OBS e tal. Só posso fazer uma gambiarra. Aí, eu fíndico da aula fora do sistema do centro de mídias, teoricamente. Seria o surreal do surreal. Também não faria sentido e não valeria a pena. Mas, enfim, problemas técnicos imensos faz parte. A sede sempre tem estabilidades. O centro de mídias aqui do servidor onde a gente dá aula nesse site aqui, que é o CMSP Web, sempre dá problema. Tive vários problemas. Tive problema com o timer aqui. Vocês lembram do problema que eu tive com o timer? Tive problema com umas logins, que eu não logava. Ele ficava muito tempo logado. Depois, eu ia continuar. Ele me deixava ainda estar dentro do sistema, mas ele não gravava a aula. Ele só transmitia ao vivo a aula, mas não gravava. Tive esse problema também. Essa foi uma primeira aula que eu perdi, aliás, no semestre passado. Lá no começo do primeiro bimestre. Então, N pepinos, N problemas, N circunstâncias. E é isso. Faz parte. Essa aula aqui vai até as 4. Ela começa às 2h30 e vai às 4h. Como eu tenho uns 20 minutos a mais ali de elaboração, eu vou dar ela até as 20 para as... Bom, não. Espera aí. Eu vou dar ela inteira aqui, 50 minutos. Depois eu vejo, faço uns cálculos ali de quantos minutos a mais eu vou dar. Mas a segunda parte não vai ser inteira, porque... Quer dizer, vai ser inteira, mas não vai ser aula. Vai ser plantão de dúvidas, tá? Porque eu dou o plantão de dúvidas na segunda parte. E depois, na semana que vem, eu trabalho com o conteúdo do livro didático mesmo. Compartilho tela, faço os esquemas todos aqui. Se não der problema, no login. Se não der problema, na transmissão, gravação, entre outras coisas, tá? Daí, se der, eu abro uma ocorrência e faço os esquemas que têm que ser feitos para dizer que eu estou trabalhando e que o problema é do sistema e não minha culpa, né? Fora isso. Fora isso, eu estou com grandes problemas de tempo agora, porque mudaram os ATPCs. Isso não é culpa de vocês. Eu estou falando por registro aqui, raiva mesmo, porque eu estou puto pra cacete. Mudaram o carro, eu estava andando, eu trocaram a roda com o carro andando. Aí, mudaram os meus horários. E os meus novos horários na escola, minha escola sede, minha escola oficial, né? Escola sede não é o sistema da sede. Escola sede é onde eu estou com mais aulas, né? É a escola central, é a escola onde eu tenho mais carga horária. Minha escola com mais carga horária mudou tudo ATPC. Isso virou de ponta cabeça o meu cronograma, porque está batendo com as aulas que eu dou, batendo com a hora de locomoção para chegar em outra escola. Fim das contas, não dá para cumprir ATPC mais. Do jeito que eles querem, é impossível, é inviável. Eu não tenho o tempo hábil nos horários que eles disponibilizam para mim cumprir os ATPCs que eu preciso cumprir junto ao tempo que eles disponibilizam. Eu levei um ERG da diretora, entre aspas, um ERG, entre aspas, não foda-se. Desculpa, palavrão, mas foi isso mesmo. Ele lavou as mãos. Coordenação lavou as mãos. Diretora lavou as mãos e falou, olha, cara, se vira. Eu olhei o E. É, não estamos no horário aqui. Tal dia, tal horário. Se você não pode, tenta cumprir aí na outra escola. Ok. Aí eu estou correndo atrás de todas as escolas, ver os horários de ATPCs dele, ver se eu consigo suprir as horas que eu não consigo cumprir na minha escola, que é a minha escola lavou as mãos. Eu falei, vocês querem mesmo que eu leve falta em ATPC e me exonere, porque vocês não conseguem mexer no meu horário. Não, porque eles têm que mexer no meu horário, né? Porque não tem nem como, mas... Porque você não deixa ou não me permite cumprir um ATPC num horário alternativo. É. Então, eu estou... Em vez de eu perder... Vim, vocês me alocarem aqui porque não tem alternativa, que não tem que fazer. Seis minhas exonera. É. Lavar as mãos. É isso. Exonera. Tchau. Vai embora. Volta no que vem. Faz aí com a... Como é que é o nome? Intenção de aula aí. Faz a intenção de aula daqui uns sete meses aí e volta. Dane-se. Entendeu? Não importa. Não tem nem como contratar professor que está em eleição, né? Então... Não, não, não. Dane-se. Vai. Vai embora. Vai lá. Se vira. Aí perde todas as suas aulas, a gente dá um jeitinho. Joga, sei lá, o... O cara do corredor na sala de aula para controlar os alunos, porque você não vai ser professor mais. É praticamente isso. Porque me abandonaram. O coordenador me abandonou. O coordenador me lavou as mãos, né? Não tem o que fazer. Os caras são burocratas. É um burocrata. Um burocrata é uma pessoa que, em vez de resolver o problema dos servidores, dos professores, ele segue as regras. E as regras atropelam os humanos. E ele segue as regras. E os humanos que, se não adequam as regras, eles são punidos. E a minha punição é, não posso me adequar às regras porque as regras não condizem com as minhas aulas, eu já estou dando aula no horário ou já estou em trânsito para outra escola. Eu dou aula em quatro escolas e você não pode cumprir o cronograma, então está demitido. E, sim, tipo, mudou o horário no meio do ano. Eu olho para a cara deles e... Posso xingar vocês? Não posso. Então vou fazer o quê? Estou na mão de vocês. Estou comendo na mão de vocês. Vocês fazem o que quiserem com a porcaria da minha carreira. Vocês fazem o que quiserem com a porcaria do meu contrato. E agora estou correndo atrás das outras escolas, vendo se é possível, viável, eu fazer a TPC nelas quando elas dão a TPC. Ou seja, eu tenho que ficar pulando que nem um louco de uma escola para outra, correndo para lá e para cá. Como é o normal de um professor precário categorial de quatro escolas? Eu tinha cinco, né? Minha da mãe. O sistema é tosco e quem aplica o sistema é mais tosco ainda e por isso que o sistema é tosco. Aí eu estou falando que os diretores e coordenadores são toscos. Estou porque eu faria melhor. Sim, eu faria melhor. Eu flexibilizava o horário da TPC, eu jogava a TPC como um dia inteiro da semana, ou dois dias da semana, o dia inteiro. Aí caixa aí nos horários que você puder. Ou três dias da semana. Ou faz do jeito que der, assim. Está tudo errado mesmo. Vamos fazer tudo aqui. O horário da TPC começa às sete e acaba às cinco da tarde. E se vira aí no meio, entendeu? Não tem essa de juntar coletivamente, não. O coordenador está disponível para você 24 horas por dia. Porque é o jeito, entendeu? Ou você predica o professor, ou você abandona o professor. Eles estão me abandonando e protegendo o deles. Quem ia proteger o deles? O coordenador vai ter que trabalhar, então o que protege o deles. O diretor tem que trabalhar, tem que proteger o deles. E o professor? O professor é descartável. Fica aí com... Já tem 17% das aulas não atribuídas. Ah, não faz mal. Vai para 18% não atribuído. Esse aqui que está querendo trabalhar, que está trabalhando, não dá para encaixar ele, não. Joga ele para escanteio, joga ele para demissão e deixa as aulas dele ficarem girando, em falso, enquanto os alunos olham para a parede. Porque não tem professor para dar aula. Cara do céu, que situação. Vou te falar, velho. Estou registrando isso aqui porque eu estou muito, mas muito puto, cara. Vocês não têm ideia do quanto eu estou puto, cara. E as pessoas lavam as mãos e é burocrata mesmo, assim. Olha para a tua cara e fala... Não tem o que fazer, mano. Se vira. Vai lá na outra escola e vê se eles têm horário. Desumano. Desumano, para falar o mínimo. Agora que os horários que eles estão me jogando não têm almoço. Eu vou direto, nove aulas direto. Sem almoço, sem tempo para nada, assim. Dá para respirar. Direto, assim. Sete aulas de manhã, mais duas ATPC. Aí vai direto para as aulas online. Por sorte, eu consigo chegar em casa. A diretora até apaixone falar. Não, tudo bem. Solta dez minutos antes para ele conseguir correr até a casa dele. Ligar o computador e dar aula dele. Porque eu dou aula online, então eu tenho que chegar em casa. Por sorte também, por milagre, eu moro para ir à escola. E por outra sorte ainda, aquele esquema de ATPD, né? APD. Que é atividades pedagógicas diversificadas, que são os ex-ATPLs. O governo viu que não dava para fazer. Não dava certo. E deixou a gente fazer meio que do jeito que ele fazia antes. Fazendo o documento e entregando o documento como se estivesse fazendo os APDs agora, né? As atividades pedagógicas. São os ex-ATPLs. E se o governante tivesse liberado isso, não tinha nem o que falar. Dez horas a mais na escola. Se vira. Eu falei para a coordenadora do coordenador. Falei para a Gói. Você vai me dar a chave da escola para eu ficar aqui à noite. Porque eu vou fechar a escola para você. Eu vou ter que ficar aqui comprando as drogas dos APDs de madrugada. De madrugada não. De noite, né? Porque a escola não abre no período noturno. Mas eu cumpro nesse horário. E aí me dá um adicional noturno também. Porque eu não posso cumprir essas porcarias. Porque eu não tenho horário hábil. Assim, é dentro da minha rotina. Então, é isso aí. Se dispensam, professor. Está com problema, professor? Se vira aí nos 30. Lavar as mãos. Vá lá nas outras escolas. Procura lá a ajuda dos outros coordenadores. Outros diretores. É o que eu posso fazer por você. Tudo bem. Eu até entendo que você está travado burocraticamente. Mas você pode fazer uma coisa que eu faria. É a seguinte, ó. Professor, está vendo aquela janela que você tem naquela aula ali? É quando você está cumprindo a aula coletiva. O ATPC coletivo. Aquela aula aí, naquela janela. Por quê? Porque é o único momento que você pode estar aqui. E que você está livre e liberado. Ah, mas o coordenador está trabalhando. Não tem como te atender. Não faz mal. O coordenador não vai te atender. Ele finge que te atende. Mas é a função dele te atender. Depois a gente conversa aí nos tempos que for possível. Livres no corredor. Ele te dá um retorno. Te explica as coisas. Te manda um e-mail. Sei lá. Te manda uma mensagem no WhatsApp. E é isso. Faz uma gambiarra ali. Faz um relatório da semana. É o que tinha no meio da pandemia. Uma página inteira que era um relatório das atividades. Mas a pauta, a pauta do ATPC, quando você não podia cumprir, eles enviavam a pauta para você. Ali a pauta estava por dentro das coisas. Aí você se enterava aqui e ali. E nas coxas, nos meandros, nas bordas, você conseguia dar um jeito. Mas não, cara. Burocrata. Burocrata é mais burro que sei lá o que. Desculpa chamando vocês de burro. Mas vocês são, pelo menos, pelo menos incompetentes. Ou com má vontade. Ou corpo mole. E eu, cara, eu quero xingar. Me processa, me demite. Mas eu preciso xingar. Cara, é muito mais, muito burocracia. É lavar as mãos sendo que você poderia. Dar um jeito. É nada impossível. É só flexibilizar. Tem poder e autoridade para dar um jeito nisso. Tem, cara. Tem porque era na pandemia, sim. Eu lembro como é que tinha uma coordenadora que a gente ia fazer a TPC presencial. Ela acabava a TPC. A TPC tinha, sei lá, três TPCs. Era duas horas e meia de TPC. Ela acabava a TPC em uma hora. Falava, não, tá liberado. Liberado. Assinou o ponto. Já acabei o tema aqui. Já acabei o assunto. Faz uma hora a TPC. Tchau. Vai. Não precisa ficar aqui. Vai fazer o que aqui, meu filho? Entendeu? Podia fazer isso. Não, não. Tudo bem. De um jeito com você. Converso com você no corredor. Não sei o que. Mas é um povo. Sem criatividade nenhuma. Totalmente encolherado. Que não pensa, sabe? Que não é humano. Não é um ser humano. É um robô. É um burocrata. E burrocrata também. É isso, cara. Aí você tá na mão dessas pessoas. As pessoas infernizam a sua vida. Destrói com o seu mental. Destrói com o seu psicológico. Você vai dar aula de qualquer jeito. Porque você tá puto pra cacete. Dá uma aula bosta. Ensina errados alunos. Porque não consegue ter estabilidade psicológica. Não consegue comer. Pra dar aula. Porque não tem tempo pra comer. Eu vou comer aqui. Na próxima semana. Terça-feira. Eu vou tá dando aula comendo, cara. Porque eu não vou ter tempo pra comer, cara. Eu vou vir aqui comer, cara. No meio da aula. Só que eu tô em casa, né? Então ninguém vai chamar o saco. Mas eu vou ter que comer enquanto eu dou aula. Porque eu não tenho tempo. Meu cronograma tá impossível. Isso um erro que é reincidente. Porque foi um erro da atribuição. Do embananamento da escritoria da educação. Que faz tudo errado. Que dá na mão de diretor e coordenador. Que é gerência da escola. Que faz tudo meio nas coxas também. Que não consegue resolver problema. Que não é criativo. Que é engessado. Que não tem dinâmica. Que não assume risco. Que joga a gente no meio da vala. Mas não assume risco. É gestor covarde. Eu já vi gestor que não é covarde. E nas outras escolas eu tenho gestores que não são covardes. Eles batem no peito e falam. Ó, é impossível pro professor. Eu não vou prejudicar o professor. Eu vou dar um jeito. Esse não. É gestor covarde. Incompetente. Incompetente. Eu faria melhor. Eu teria coragem. Nem que eu levasse uma advertência. Ou fosse pedido pra sair. Eu defenderia o professor. E seria demitido. Porque eu não prejudicaria o meu corpo docente. Os meus professores. Aqueles que trabalham na minha escola. Não que eu vá ser isso. Porque eu nunca vou ser diretor. Não tenho pedagogia. E nem quero fazer pedagogia. Eu nunca vou ser cargo burocrático. Mas é o tipo de coisa que eu faria. Proteger os meus. Porque as regras são estúpidas. É humanos acima das regras. E não regras acima dos humanos. Simples assim. É um ambiente nocivo de trabalho. Nesse sentido. E eu vejo que os alunos. Que os alunos estão. Péssimos alunos. Porque odeiam o lugar. Odeiam o sistema. Odeiam os governantes. Entre aspas. Os gestores. Porque eles não ajudam. Eles abandonam os alunos. Eles abandonam a si mesmos. Abandonam os alunos. Abandonam os professores. Abandonam tudo. E vai aquele negócio que é girando em falso. E aí eu tô nessa também. Isso é um baita de uma... Não é lavar roupa suja. Mas é um desabafo. Eu precisava desabafar. Eu tô assim. Eu falei pros alunos na sala. Cara, eu tô... Quero bater alguma coisa. Tá? Entendeu? Ah. Muita raiva. Muita raiva. E não pode fazer nada. Porque a coisa que você fizer. Você fica errado. Aí se você fica errado. Você só se ferra. Porque você tá na hierarquia. Você fez besteira. Já era. E aí você olha pra parede e respira. Olha pra parede e respira. Caça horário nas outras escolas. Vai... Eu não sei se eu vou conseguir. Porque as outras escolas estão tudo... Meu horário tá um inferno. E aí vai procurar outra escola. Vê se dá horário. Tem que ir de noite lá. Voltar pra tarde pra casa. Tomar banho. Ir pra escola de manhã. Sem respirar. Sem conseguir cozinhar. Comendo qualquer coisa. Surtado assim. Uma aula em cima da outra. Com os horários em uma janela. Nada a ver com nada. E isso sem os APDs. Sem os APDs. Com os APDs é simplesmente impossível. Isso que eu não tô. Eu não sou aqueles profissionais que tem dois cargos. E outras coisas assim. Que é o inferno em vida. Eu não sei como é que compatibiliza isso. Porque dois cargos é o inferno em vida. E deve ter professores em situações extremamente piores do que a minha. E eu sou até fácil de lidar. Nas minhas situações. Mas eu não sei como é que eles se... Depende da gestão. Depende da escola. Tem escola que vai olhar. Olha professor. Não tem o que fazer. Você vai fazer a TPC do jeito que der. Aliás. Eu espero que outros professores dessa escola em específico. Também estejam na mesma situação. Porque se eu não estou sozinho. Eles não vão foder com todo mundo ao mesmo tempo. Porque vai exonerar vários professores ao mesmo tempo. Ou pelo menos dá muita falta a professora que não é... Que é da casa. Ou que darem um baita problema. Porque o professor não tem como comprar TPC. Porque o horário não bate. Só assim. Só isso. Só isso. O horário não bate. É impossível. Comprei o horário da TPC. Impossível. Eles não tem noção que tem que ser flexível. Tem que ser flexível. Porque não dá. Já está no meio do caminho. Teve que reformular tudo zero. E eles tem que reformular de maneira inteligente. Não de maneira que prejudique. Não ajude. E eu tive que conversar com eles. Com calma. Com muita raiva. Calma. No entanto. Que eu estava puto. Estava explodindo internamente. E jogando um pouco dos meus dilemas. O que é que eu faço, filho? Não posso fazer nada. Estou de mãos atadas. Aí eles jogam nas minhas mãos. E na mão das outras escolas. As escolas que se virem. E se não tiver rumo nas escolas. O que é que eu faço? Eles olham para o parede. E não sei, né? Aí não sei. Se não tiver jeito, meu filho. Só vai para a escola sede. A escola sede onde eu estou. Vocês deveriam ter resolvido isso. Sem que eu tenha que pipocar para outras escolas. Tá ligado? Mas não. Eu vou ficar terceirizando. Ah não. Vai lá. Vê lá. Resolve sua vida. Lava as mãos. Eu lavo minhas mãos. Você vai resolver sua vida lá no que diz inferno. Depois você volta aqui e o problema é seu. Entendeu? É isso. Assim. Eu não quero nem olhar na cara das pessoas. Me abandonaram. Assim. É humilhante. Quando você sabe que é abandono parental, quando você pede para o seu pai para, sei lá, você precisa do seu pai, precisa da sua mãe para alguma coisa, algum motivo muito central. Você precisa para um médico porque eu estou me sentindo mal. Seu pai fala para você, está com a frescura. Ou quando você está precisando de um apoio emocional, assim, porque está na pressão e tal, tem prova, tem trabalho. Você dá um abraço ao seu pai, olha para você, caramba, não tem o tempo não, mano. Tem que trabalhar aqui. Vá, vá pedir ajuda para o seu amigo ali. Abandono parental é quando você negligencia alguém que está abaixo de você hierarquicamente. No caso, o país, né? E abandone o profissional é quando o seu chefe te abandona e te joga no meio do limbo. E você que sofra o estresse, entendeu? E ele quer que você cumpra a sua função. E não tem como cumprir a sua função. Foi abandonado, assim, é humilhante. Você não tem a quem recorrer. As pessoas com a quem você recorre, olha para a tua cara e fala, não, aqui não pode. Eu ia fazer a TPC com o FUND1, porque era o horário que eu podia fazer a TPC. O FUND1, eu não sou do FUND, eu sou do FUND2, mas era o meu horário disponível. E a diretora simplesmente falou, não, de maneira nenhuma. Ah, então eu exonero em vez de fazer a TPC? Sim, você exonera em vez de fazer a TPC. Competente pra caramba, né? Só aí, mais 32 aulas, no caso, nessa escola, mais 14 aulas para vocês atribuírem para ninguém, porque não pode atribuir para ninguém. Ou mais 12, se é 12 ou 14, só aí as aulas para vocês de volta. Fica com o dinheiro aí, enfia no... Você sabe onde. É isso, cara. Meu. Entendeu? Dá vontade de falar isso. E agora, por ter falado isso e jogar no coisa, espero que daqui a 5 anos vejam isso, que não tenha mais treta, né? Que daí não dá pra processar o professor, porque o professor falou bosta. Mas dá vontade de falar isso. E me foi abandonada. É assim, é terrível, é terrível. Você tá de mãos atadas, com a guilhotina no pescoço. 4 faltas por ano, né? Você faltou 4 semanas ali, 4 TPCs, 4 dias faltas, já vai exonerar. Em um mês você exonera. Eu exonero em um mês, porque eu não consegui cumprir. E eu vou ter que dar um jeito de sair mais cedo e chorar. Chorar pra eles não derem falta no meu dia. Porque se derem falta no meu dia, eu me fudo. Chorar, cara. Me humilhar pra eles olharem e falar, não, eu tenho compaixão, eu sei que é foda, mano. Não tem como mesmo. Eu sei que você tem que ir pra outra escola, vai pegar o busão. Eu sei que é embaçado. 4 escolas, meu Deus. Esse horário de ponta cabeça no meio do semestre. Eu entendo. Vem cá, dá um abraço. Não. Não faz isso. Olha pra você e fala, ah, mano. Maus aí. É merda. Não fala com essas palavras, é claro. Com educação, mas já era. Cara, que falta de humanidade. Que falta de empatia. Que falta de humanidade mesmo. Não tem como falar. Tô puto pra caralho. Dá vontade de pedir as contas no momento, assim. Desoneirei. Entrega a carga, se entrega. Tó. Pega. Vou pedir ajuda pra minha mãe. Vou pedir ajuda do meu irmão. Vou ficar aqui não. Tó. Fica com essa porcaria aí. Fica aí. Essas aulas aí. Eu não queria eu tento de novo. Já que sou um bosta que eu tenho que ir. E trabalhar, sabe, porcaria de governo. Sou um porcaria, meu. Tem que trabalhar, senão não tem dinheiro, né? Então, ano que vem, eu tento de novo. Vou passar fome aqui. Vou dar um jeito de pagar as contas do meu jeito, vai. Fica aí. Fica aí, vocês. Quero mais. Nem lá na cara de vocês. Não quero mesmo. Se não ser sincero, não tô afim. É humilhante, assim. Não tenho consciência do quanto é humilhante. Tanto que não bata água na tua bunda, tu tá pouco se fudendo. Esse é o ponto. Me estressa. Quando um aluno precisa de mim, pra dar nota, fala, não, machuquei, quebrei o braço, morreu gente. Eu falo, tá, tranquilo, cara. Já eram suas faltas. A nota é 7. Vai com Deus. Tá de boas. Relaxa, eu cubro. Eu já não dou nota vermelha. Tá. Eu sei o problema disso. Já falo isso aqui, o quanto a educação é nojento. Agora eu bato de frente com o sistema burro, sistema tosco, sistema ineficiente, sistema burocrata. Perde professor que tá dando aula, em vez de ajeitar as coisas. Lógico que vai ter que dar um jeito, não sei. Bom, não sou o único. Vai bater água na bunda de um monte de professor, um monte de gente vai se lascar que nem eu. Espero, pelo menos, que pelo menos uns 3 ou 4 se lasque também, porque se eu for sozinho, aí eu... Tô lascado. Não é querer mal dos outros. É querer ver se eles dobram a perna, o joelho. Pra eles ajoelharem e serem sérios. Trabalharem com a humanidade. É isso que eu quero. Trabalha com a humanidade. Flexibiliza essa merda aí que não tá dando certo. É isso que eu quero. Quero um atendimento digno. Tá? Um atendimento de respeito. Não lavar as mãos. Nunca lave as mãos na minha frente e, como um superior, fale. Não. Não tenho nada a ver com isso. Como não tem nada a ver com isso? A escola é de todos. Eu sou par da escola. A gente é uma irmandade. É um corpo coletivo docente. É um corpo. É um por todos, todos por um, cara. Que merda de sociedade é essa? Que merda de pessoas são essas? Ainda tem que trabalhar com elas. E elas não são más pessoas em extrema. Tem defeitos. Esses são os defeitos delas. Ei, meu Deus. Ei, meu Deus. Raiva. Raiva. Que raiva. É. Ficar se humilhando nos coordenadores pra lá e pra cá. Que nem um pião. É por isso que não tem professor na rede. Porque você vai trabalhar nesse tipo de circunstância. Mas quem quer trabalhar com esse tipo de assédio? Com esse tipo de nojo? É nojento. É nojento. É repulsivo. Como te tratam? Como você tem que aguentar esses assédios? Essas estresses? Eu já vi isso em outras escolas. Em outros momentos durante a pandemia. Professor chorando. Por causa de treta que estava tendo com coordenação. E outras tretas assim. Treta de... Resoluções pontuais. Aula, aluno, não sei o que lá. Vida acadêmica. Não sei o que lá. Porque... Assim. É do limite, mano. Eles jogam a gente em cada uma. Agora eu tô na... Que... Não tô na reta também, né? Eu tinha empatia pelos professores. Não podia fazer nada por eles. Agora eu tô com a reta, né? Agora ninguém pode fazer nada por mim. Então... Pff. Básico do básico. Se fode aí sozinho. É... Vou dar uma gambiarra aqui. Eu vou... Eu não vou conseguir cumprir. Não cumprir todo dia. Eu falei. Não dá. Eu vou ter que sair mais cedo. Senão eu não vou na outra escola. Se não chegar na outra escola, eu levo bolinha. Se eu levar a bolinha, eu perco o dia. Sai mais cedo. Vocês façam o que quiser aí, ó. Tó. Tchau. Tô caindo fora porque eu tenho que pegar o busão. De falta. De falta, eu não vou nem pegar o busão. Escolhe aí. Se for da falta, eu não vou pegar o busão porque eu já perdi o dia. Se não for da falta, faz aí um costa quente, passa o pano, que é o que você pode fazer. A sua dignidade mínima é fazer isso. E eu vou pra outra escola. Prioridade o aluno. Prioridade a aula. Não a TPC. A TPC é secundária, aliás. Prioridade é sempre a aula. E eu tenho que pegar ônibus. Poxa, não tenho carro. Não vou gastar em Uber. O que é que eu gasto de meu salário em Uber? Não ganha nem vale transporte, mas... Gastar uma grana do inferno. Nem sei se dá certo, né? Porque às vezes Uber atrasa, né? Nem isso é mérito. Nem dá pra dar certeza. Gastar uma grana... Ah, meu. Não. É muito, muito, muito. Prefiro me demitir. Prefiro ser exonerado. Sério mesmo. Ou o busão ou ser exonerado. Porque não tem sentido. É muito, muito brutal. Brutal. Vamos ver o que eu faço aí, meu irmão. Vou no limite da raiva, assim. Caiu. Falei que ia cair, não falei? Eu avisei que ia cair. Eu avisei. Cairia. Vamos ver se ele vai dar login. Se eu vou dar login. Falei que você tem me julgado? Eu não acredito em mim. Olha lá. Continua a seção. Cone geração. E aí, pessoas. Voltei. Caiu. Falei que você tem me derrubar? Jogaram lá no lugar de login. Caiu no meio da aula. Voltei. O OBS registrou aqui. Você pode ter a prova no OBS. É no YouTube. Caiu e eu voltei. Então, continuando. Meu. Ah, eu sei que eu não posso ficar falando sem aula. Porque a aula é público. Com raiva como eu estou puro. Voltando para o conteúdo da aula em si. Que é essa escola aqui que eu estou dando aula. Não é a escola que eu estou dando essas tretas. Não tem nada a ver com essa escola aqui em si. Isso. É outra escola. Vocês aí 2D que não veem a matéria online. O que eu fiquei sabendo da Gói por tabela? O governo que é burro, mas não é tão burro assim. Sabe que ninguém está vendo as aulas. O governo em geral, para não ser processado por qualquer entidade específica. Percebeu que essas aulas de extensão não valiam nada. E que o aluno não via que estava dando muito pepino. Muito problema. E que está dando mesmo. Está dando muito pepino. E resolveu fazer o seguinte. A gente não vai assumir o erro. A gente vai fingir que está tudo bem. Vamos engolir o orgulho. E vamos fazer o seguinte. Ano que vem. Os alunos escolhem se eles querem ou não ter aula de extensão. Aí a gente monta a turma segundo a vontade dos alunos. Você sabe que dentre uma sala de 40 alunos, eu passei dois semestres dando aula para a parede com um ou dois alunos. Se é que vem um ou dois alunos, em média, por sala, assistindo as aulas de verdade. Um ou dois por sala. Um ou dois por sala dá uma sala. A escola inteira. Não, escola inteira não. Se for tudo segundo os anos. Dá... Doze a quinze alunos que vão querer, talvez, talvez, escolher ver as aulas de extensão. Doze alunos não dá uma sala. E aí eles vão atribuir segundo o interesse dos alunos. Ou seja, vai dar um professor por segundo ano. De matéria. Um de letiva, um de orientação de estudos, um de projeto de vida, um sei lá do que. Então, em vez de ter... Digamos que tem ali na escola cinco segundos anos. E mais os terceiros ali também. Cinco segundos e os terceiros dão um total de dez salas. Dessas dez salas, vai fazer meia sala. E essa meia sala vai ter atribuição de aula. E essa meia sala vai ter os alunos interessados em ter aula de contraturno. E é isso que eles vão fazer. Contraturno optativo. Optativo na hora do aluno manifestar o optativo. Para ele fazer a turma. Senão, eles não atribuem a turma. Então, é optativo pelo aluno escolhendo se ele quer ter contraturno. E é óbvio. Quem é louco para aceitar isso? Quem é louco de querer contraturno? Ninguém. Ninguém quer. Então, não vai ter atribuição. Não vai ter sala. Então, não vai ter mais orientação de estudos e eletiva de contraturno. Sabe eletiva? Que é aquela matéria que aumentou a grade horária, itinerária, não sei o que lá. Aquele esquema do segundo e terceiro ano do novo ensino médio. E eletiva foi jogada para escanteio para ser uma matéria do contraturno. Especificamente no segundo e terceiro ano. Descobriram o ovo agora. Não existe mais eletiva. Por que não existe mais eletiva? Porque se essa matéria é obrigatoriamente uma matéria extra. E ela é jogada para contraturno. E o contraturno é optativo. E escolha dos alunos que vão montar a turma. E os alunos não escolhem existir eletiva. A eletiva não existe. E para que serve o curso da eletiva? Para que serve o diploma da eletiva? Para que serve o nome da eletiva? Para nada. Tirando o presencial. Do primeiro ano, do sexto ano até o nono ano que a eletiva pode ser dada ainda. E no primeiro ano do ensino médio também vai ter eletiva. Mas o segundo e terceiro ano do ensino médio não tem mais eletiva. Simples assim. Outra matéria que também não tem mais. Orientação de estudos. Nação e morreu já. Nação e morreu. Porque não tem como dar orientação de estudos no meio do grade presencial. A grade normal. Então orientação de estudos e eletiva praticamente não existem mais. Pelo menos no médio. No médio e orientação de estudos só tem no médio. Então também já era. E projeto de vida que é essa matéria aqui. Que por acaso está em contraturno. Eu não sei como é que ela está no turno normal. Então tecnologia, projeto de vida, eletiva e orientação de estudos. São matérias que podem desaparecer ano que vem. No segundo e terceiro ano do colegial. Simplesmente desaparecer. Porque não tem como serem dadas. É que a grade horária agora é itinerária. O itinerário ocupa um grande momento do cronograma. E tirando o itinerário tem as outras matérias também. Incluindo artes, inglês, educação física. As matérias que são Várzia. Que é o Inova em si. Estão sendo abolidos do currículo. Por livre e espontânea imbecilidade do governo. Abolidos. Não tem nem como gerenciar. De acordo com o que eu ouvi da Gói. Quantas Góis aí. Implica que é isso mesmo que eu pensei que pudesse ter acontecido. Não sabia como vai acontecer. Não sei como vai acontecer. Mas é uma ideia pragmática. Porque você não vai pagar professor para ficar que nem eu aqui dando aula para a parede. Faz sentido. Eles perdem dinheiro. E também você não vai ter como dizer que a matéria existe e não tem aluno. E não tem aluno. Você sabe que não tem aluno. Vocês não estão aqui. E quem está vendo isso aqui no OBS sabe que isso aqui não tem aluno desde o começo do ano. Está aqui no chat. A interação. Não tem interação. É eu dando o que eu dou e dando o debate ali. Aula por aula. Aula por aula. Livro didático em cima de livro didático. Conteúdo em cima de conteúdo. Vocês simplesmente não podem ser punidos. Como eu já disse em vários vídeos. E vocês simplesmente podem escolher não ter aula. E não ter o conteúdo. E vocês escolheram isso. E essa matéria foi totalmente um tiro de shotgun no pé. Como eu disse na primeira aula. Primeira aula eu falei. É isso aqui. É um shotgun no pé. Pensando em uma shotgun no pé. Agora olha para o pé depois e dá um tiro no shotgun. Queima a roupa. Pá. Olha para o pé agora. É isso. Óbvio. Óbvio. Entendeu? Um mais um igual é dois. Isso ia acontecer. Quem é que fez esse cronograma? É atribuição? Não sei. Mas é incompetente que dói. Dói. Assim. É burocrata. É que nem as pessoas que eu estava reclamando agora. É burocrata. E eu estou falando de uma pessoa que nem tem chão no pé da escola. Pelo menos os burocratas que estão me lascando. Estão enfiando a faca nas minhas costas. Estão no chão da escola. Esse povo nem no chão da escola está. É burocrata de carreira. E político em geral. Político. Pedagogo. Político. Sei lá o que. Esse é um aviso que eu tinha que dar. Não vai ter mais extensão no que vem. Ah então a pessoa passou de qualquer jeito. A extensão até o final do ano. Você já está fazendo meio ano nas coxas. Você acha que mais meio ano vai dar problema? Não vai dar nada. Só que vai tudo ser jogado para baixo do tapete. Cometemos um equívoco. Sabe quando você finge que não atirou no pé com a shotgun. E começa a andar com um pé invisível. É isso que eles vão fazer. Andar com um pé invisível que nem existe mais. Sai na cara de pau. E na desfaça a texto. Olha. Bacana. Bacana. Pedagogia da inovação. Sala de aula invertida. Blá, 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 blá. Maquiagem. Camuflagem. Blá, 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 blá. Discursinho. Dinheiro público jogar no lixo. Blá, 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 blá. Ignora. Baixa o tapete. Segredo. Deu nada errado não. Shhh. Está tudo certo. Cala a boca. Está tudo certo. Foi planejado assim. É de propósito. A gente fez e cumpriu do jeito que a gente queria. Era esse o nosso objetivo. É isso que eles vão falar. Surreal, né? Surreal, assim. E respaldo de, sei lá, filosofias do mais tosco possível. Aqueles argumentos que dá no nada, tá ligado? Você bate de frente com o funcionário. A única coisa que ele pode fazer é falar. Se vira. Ou é assim mesmo? Mas está errado. Não. O que está errado? O que é? Não. É assim mesmo. Ah, esquece. Aí o cara é... A educação é ruim. Ah, que ruim que é? Para. Cala a boca. Atua aí. Quieto. Continuando com o dinheiro aí que você ganha salarinho de bosta aí de professor. Tem aposentadoria, não tem falta, não tem nada, não tem que ser admitido. Tem que ser jogado em quatro escolas aleatoriamente por causa que a gente não sabe atribuir aula. E depois a gente muda o ATPC no meio do meio. E aí se vira com a coordenação e com a direção que não manjam nada também. E atropelam você e mandam você para puta que pariu. Você que se vire. Você precisa da porcaria do salário. Eu estava falando em uma aula antes de entrar nesse ponto ou uma aula depois? Não, uma aula depois. Como o sistema funciona? O nó do sistema é tudo tão, mas tão, mas tão óbvio. O sistema é tão na cara. É tão escancarado. É tudo tão simples. Sim, o mundo é tão transparente, só não vê quem não quer. Só não entende quem não quer. Você tem que fechar os olhos, fechar os ouvidos, começar a gritar e falar para a parede. Não estou ouvindo, não estou ouvindo, não estou ouvindo. E ficar assim por anos, anos e anos, afio. Você fica duas, três décadas olhando para a parede, fingindo que não é com você e gritando. Porque é só assim mesmo, para você entender como o sistema é negligenciado, é meio díocre, é mal feito. É do nível de ingerência, do nível de incompetência, do nível de ineficiência brutalíssimo. Brutalíssimo. Parece que nunca jogaram videogame na vida, porque videogame funciona. Videogame é uma coisa linda, porque tem todo um projeto ali, narrativa, jogo, o modo como joga, os bugs, correção de bug. Jogo é uma das coisas mais fenomenalmente constituídas e coesas no mundo. Pegam jogos ferrados aí, lindos pra caramba. Tipo, não os bugados também, que tem os jogos bugados. Pegam jogos aí de franquia, fodásticos, lendários. Vê lá, vê o trabalho da equipe, vê quantas pessoas trabalharam, vê como é que ele é minucioso. Aquilo funciona. Golpe em cima de golpe, poção, item, história, não sei o que lá. Aquilo funciona, aquilo é redondo. É por isso que eu adoro o jogo. O jogo é feito para ser redondo. Eu tenho jogos ruins também, é claro. Mas, não é tudo perfeito. Mas, é bem feito. É bem feito. Até o jogo ruim é bem feito, às vezes. Pode ser um jogo chato que dói. É bem feito. Aí, é simples, cara. Não tem segredo. Sabem fazer o que eles sabem fazer. Você vê isso em filme, em série, em anime. Você vê isso em livro, em mangá. Você vê que é um negócio redondo. Aí você vê isso no servidorismo público, na Secretaria da Educação. E você vê o quanto aquilo é completamente desesperador. Você tem que rir mesmo, literalmente. Porque, não, cara. Aquilo é insano. Eu estou nessa carreira há três anos. Isso aqui é simplesmente surreal. Eu falei uma vez para uns colegas. Olha, cara. Olha para a parede e distrai. Não pensa. Não pensa. Não pensa. Que se você pensar, você vai ficar puto. Não pensa. Se você pensar, você vai ver o quanto isso aqui está errado. O professor... Eu joguei na cara dele um monte de coisa que eu nem queria ofender. Mas é tipo... Olha o quanto isso aqui está errado. Você não é formado na matéria que você dá aula. E você está reclamando de uma outra pessoa que dá aula errado. De uma matéria que ele manja mais. Em vez de dar aula da matéria oficial. No caso, eu vou dar... Que ninguém sabe os nomes. Eu vou falar. O cara, em vez de dar aula de tecnologia, ele dá aula de outras coisas. Ele pega a matéria que é tecnologia, joga para o lixo. Para debaixo do tapete e dá aula de outra coisa. Que ele não consegue dar aula de tecnologia. Porque ele não foi formado para dar aula de tecnologia. Porque ele não dá conta daquele material didático. Ele joga a aula de tecnologia para baixo do pano. E dá aula de outra coisa. Aí aquele professor vem falar que ele está errado. E eu falo. Mas você, meu filho, também dá aula de uma matéria que você não é formado. Então vocês são equivalentes, pelo menos. O cara dá aula de uma coisa que ele manja. Em vez de dar aula de uma coisa que ele não manja. E você dá aula de uma coisa que você não manja. Em vez de dar aula de uma coisa que você manja. E você dá uma aula ruim do que você não manja. Enquanto o cara dá uma aula boa do que ele manja. Quem está mais certo, quem está errado. O cara, pelo menos, está dando uma boa aula daquilo que ele sabe. E você está dando uma aula ruim daquilo que você não sabe. Porque você não é formado na área e está dando essa aula. E é por isso que eu evito pegar a aula de história. Eu posso. Ano que vem eu vou ser hipócrita e eu vou pegar a aula de matéria que eu não domino. Eu vou pegar. Vou pegar a sociologia. Sociologia eu tenho coragem de pegar. Porque eu acho que por mais que eu não tenha curso de faculdade, não domine, eu ainda consigo tancar um pouco. Eu tenho uma confiança em dar aula de sociologia. Mesmo sem ser formado, eu posso estar cometendo o maior equívoco do mundo e vou dar a pior aula de filosofia. A pior aula de sociologia do mundo. Posso dar a pior aula de sociologia do mundo. Posso. Mas por me permitirem pegar essa aula, eu não sei porque eles me permitem. O sistema é tosco. Eu vou ser hipócrita pra caramba e vou pegar essa aula. Porque é uma aula que eu dou filosofia. Eu quase não tenho aula de filosofia. E eu não quero dar aula de matérias estranhas. Por hoje de vida eu quero dar. Eletiva eu não quero mais dar aula. Eletiva eu tô tentando me aposentar de eletiva. Só que... O problema da eletiva por eu não poder me aposentar é que eletiva é aquela matéria que sobra aula. Porque ninguém quer dar aula de eletiva. Então a única matéria que você é da filosofia ou você quer começo de carreira acaba tendo pra pegar. Tanto é que eu só tô trabalhando de verdade com bastante cargo horário é por causa da eletiva. A filosofia eu não consegui pegar cargo horário. Não conseguia. Impossível assim. Matérias periféricas, matérias de expansão, extensão. Que é aqui quem tá fazendo de contraturno. É o que tá salvando o meu salário. Porque, sendo sincero, eu dou mais aula de eletiva do que filosofia. Eu dou mais aula de periféricos do que das matérias que sou formado. Então ano que vem, sim. Se me permitirem pegar aula de sociologia, eu vou pegar a sociologia. Eu vou tancar a sociologia. História eu vou evitar ao extremo, mas se for necessário eu também posso pegar. Mas só pegaria a sexta série, se possível. Que é o melhor dos mundos possíveis. Porque se essa série é a introdução à história, eu consigo dar a introdução à história pelo menos. É uma coisa mais básica. Mas eu não pego no meio do caminho assim. Eu daria uma aula horrível de história. Horrível. Eu mesmo. Até tentei quando eu dei aula de eventual, porque eventual você improvisa ao extremo. Dá aula de várias matérias. Pra testar mesmo. Em história eu dava umas aulas bem ruins de história. Pra treinar mesmo. Pra treinar. Porque... Quando você entra de eventual, meu filho, ou você dá a sua matéria por uma classe que... Tá? Entra na aula de matemática pra dar filosofia. Não faz o mínimo sentido. Então você vai lá e dá o que você pode dar. Eventual nem é aula de verdade, né? Na verdade não é aula de verdade. É só fingimento e tapa o buraco, né? Mas eu tentava dar aula de matérias diversificadas pra ver como é que funcionava, né? Eu dava uma aula de história aqui, uma aula de física ali, física teórica no caso. É... Pra ver até onde eu ia. E ciências em geral, né? Eu gosto da aula de biologia. Comentava os debates em viazão pra filosofia, né? Pro campo da filosofia e ia treinando. E eu vi que eu era um péssimo professor eventual. Um professor eventual ruim demais. Não sei o que ele tá falando. É... Depois eu converso. Tem várias mensagens. É... Depois a gente conversa. É... Enfim. É... Voltando. Eu não conseguia dar essas aulas porque eu não era formado nas áreas e eu não tava dando aulas boas de eventual. E eu vi que era ruim mesmo. Mas eu ia lá e tal. Dava a aula do jeito que podia e tal. Treinava, né? É eventual mesmo. Dá pra fazer uns treininhos aqui. E aí bola pra frente, né? Agora no que vem eu vou pegar a aula aqui pro... A aula de... Minha aula mesmo, né? De eventual. A minha aula, a minha responsabilidade, a minha matéria. É eu formando os alunos de matérias que eu não sou formado. No caso, sociologia. Me permitir, eu vou fazer isso. Porque eu não quero pegar muito eletiva, não. Se eu puder pegar sociologia, eu pego sociologia em vez de eletiva. Tendo sincero. E depende da escola. Porque as escolas públicas, meu Deus do céu. É tão difícil trabalhar com essa parte mais... Parte da gerência, né? Os coordenadores e os diretores é tão... As pessoas são tão ruins. É tão estressante. Não sou o único que tá sofrendo isso. Eu sei porque eu converso com os amigos. É tão estressante. É todo mundo tão puto. Mas tão a flor da pele. Porque a gente é tão abandonado e tão humilhado. É tão desgastante. Que dá vontade de abandonar. Mas não tem onde cair, né? Eu não tenho onde cair porque eu sou da filosofia. Se eu fosse de outra área, talvez eu abandonasse. Mas cai morto. Mas... Tipo... Meu... É... 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 Surtente é o extremo. Tô... Bom, esse ano aqui que pegou pesado. Eu sei que meus colegas ano passado, eles sofreram bastante. Eu apoiava, mas não podia fazer nada. Tapia nas costas, né? Foi moral e tal. Esse ano aqui, algumas coisas me pegaram em cheio. E eu tô puto porque tá machucando. Vai se resolver? Talvez se resolva. Mas... Não apaga o que fizeram, sabe? Pode ser que resolva. Pode ser que eu consiga sair um pouco mais cedo aqui. Um pouco mais cedo ali. Fiquei naquelas coxas ali. Um... Um puxadinho aqui, um puxadinho ali. Fingindo que funcionam as coisas aqui. Funciona ali. Na gambiarra, como sempre tem que ser na gambiarra. Porque não tem outro jeito. Literalmente só tem esse jeito. E... Mas é revoltante, assim. E o que fizeram já me... Não é perdoável, assim. Como te tratam, como olham pra você. Ou como te abandonam, menosprezam, assim. É desumano. É desumano. Eu não quero nem me chegar perto das pessoas. Eu quero depender o mínimo possível, relacionar o mínimo possível. E é por isso que eu quero só chegar, dar aula e sair fora. Se chegar, dar aula e sair fora. Se chegar, dar aula e sair fora. O mínimo possível envolvimento com a escola. O mínimo possível de envolvimento com a coordenação. Com pais, com alunos. Alunos eu gosto dos alunos, mas... Não quero pepino. Não quero treta. Não quero nada. Eu quero só fazer a minha função, ganhar o meu dinheiro e cair fora. Porque não dá. Não dá pra querer melhorar a educação. Assim, é... Não. Não. Valeu. Não. Não quero. É por isso que eu já sou antissocial, isolado da faculdade. Dos grupos de estudo. Dos grupos de... Fundação de faculdade. Eu não participo dos grupos. Eu não entro nos fóruns. Eu não... No próprio universo otaku, com os otakus, debatendo anime, eu já não fico perto, porque... Entendeu? E quando eu lembro da faculdade também, eu fui centro acadêmico. Eu participei da política da faculdade. Do lado dos professores, do lado dos alunos. Eu entendo como é que funciona os dois lados. Não que eu estava do lado dos professores, eu estava dos alunos e tal. Mas eu entendo como é que funciona ali. Eu entendo como é que funciona o mundo social em bolhas. Os otakus também. Eu entendo como é que funciona a carreira dos professores. Eu não quero ficar perto. Eu quero distância. Eu quero distância. Eu não quero depender desse tipo de povo. Porque o povo não presta. Não dá. Não dá pra... Não tem como. Assim. Contando os dedos. Assim. Pessoas que tem coração. E é por isso que eu adorava a minha coordenadora do ano passado. Eu adorava aquela mulher. Ela tinha uma coisa chamada coração. Ela era um ser humano. Eu amava aquela mulher. Eu adoro seres humanos. Eu adoro pessoas que olham pra você como... Nossa, que difícil, cara. Mas vai ficar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos pensar. Senta aqui comigo. Vamos ver o que dá pra fazer. Como eu amo pessoas assim. Pessoas gentis. Gentis e não pau-mandado. Tá ligado? Não tem nada de pau-mandado. E peita o chefe quando precisa. E joga o cargo no limbo. Na vala, se preciso. Porque o que importa são os meus amigos, os meus companheiros. Nossa, como eu amo pessoas assim. Eu crio aquela coordenadora pra arrasar a vida. Resolvi a minha vida. Entendeu? Porque isso é estressante. Isso é surtante. E é brutal. Entre outras coisas ali. Outras picuinhas que é... Você tem que ficar meio distante. Porque se não te queimam também. Tendo umas tretas e tal. Mas fica meio assim, né? E é isso, pessoas. Essa foi a aula de projeto de vida pra vocês verem o que é um projeto de vida. Meu projeto de vida. É o meu lamento, na verdade. Espero que eu não dê merda de novo pra mim. Porque eu já tô um puto se isso aqui der merda. Espero que não dê. Fiquei na tua. Não manda isso aqui pra ninguém. Ignora que isso existe. É um desabafo. Ignora que isso existe. E essa foi a primeira metade. A outra metade são cerca de 20 minutos de plantão de dúvidas. Beleza? Plantão de dúvidas. De produto de vida. Aí eu vou dar aula de orientação de estudos depois disso. Que é aula de verdade, né? Porque o sistema tá funcionando agora. Tô conseguindo logar e dar aula e tal. E nesses 20 minutos aqui eu vou responder as mensagens que eu tô precisando responder da galera aí. Meu irmão e outras pessoas aí precisam falar comigo. E os 20 minutos também de plantão de dúvidas. Mas eu tô respondendo aqui as mensagens das pessoas que precisam falar, tá? 10 pessoas, 19 segundos. Obrigadão. Desculpa aí. Desculpa aí. E agradecido por qualquer coisa e valeu. Falou aí, pessoas. Cortando aqui. Pessoal do OBS, obrigado, pessoas. Perdão qualquer coisa aí. Cara, eu tô muito irritado. Desculpa mesmo. Mas grato também, tá? Quem compreende a situação, compreende como ser humano e ser um trabalhador precarizado, tem empatia comigo. Obrigado, tá? Ou com o mundo em geral, ou com as pessoas em geral. Melhor com a pessoa, não comigo, né? Com qualquer um. Tem empatia com todo mundo, né? Todo mundo é importante. Mas é isso aí, pessoas. Falou, Zé. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.